É possível a aplicação da pena de morte no Brasil em tempo de paz? Ah, Rodrigo, claro que não. E se eu te disser que sim? Presta atenção. A gente sabe, com base no artigo 5º, inciso 47, que não haverá penas de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada. Nos termos do artigo 84, inciso 19, diz que compete privativamente ao presidente da república declarar guerra no caso de agressão estrangeira. Então o Brasil só permite guerra, nesse caso aqui, pena de morte em caso de guerra, se for guerra o quê? Externa. Se for um conflito armado interno, uma guerra civil, não pode ter aplicação de pena de morte. O que você precisa entender é o seguinte. O artigo 5º, 39 da Constituição, ele traz o princípio da anterioridade da lei penal e o princípio da legalidade em matéria penal. O que ele diz? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O que isso significa? Veja, quando diz a nossa Constituição, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19, quer dizer que durante uma guerra, certos crimes podem ser punidos com a pena de morte. Mas para ter crime, para ter pena, isso tem que estar previsto onde? Na lei. Porque não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Se não tem uma lei definindo quais crimes vão ser punidos com morte durante a guerra, simplesmente não pode ter pena de morte durante a guerra. Só que essa lei já existe. Código Penal Militar, dos artigos 355 em diante, define os crimes em tempo de guerra, como, por exemplo, o crime de traição, deserção, espionagem, entre outros. Perceba um detalhe. Quando a Constituição diz, salvo em caso de guerra, quer dizer que esse crime tem que ser cometido durante a guerra. Mas não quer dizer que a pessoa tem que ser processada, julgada e punida durante a guerra. até porque quando se está em guerra, muitas vezes o judiciário nem fica funcionando. Não tem nem condições. As pessoas ficam em locais de proteção. Não ficam naquele dia a dia comum. Então o que acontece? Pessoas que cometam crimes previstos na lei com a pena de morte, quando acabar a guerra, já em tempo de paz, poderão ser processadas, julgadas e punidas com a morte. Mesmo em tempo de paz. Para um crime que foi cometido durante a guerra declarada. Ahn... Então é possível uma pessoa sofrer pena de morte no Brasil em tempo de paz? Sim. Desde que ela tenha cometido o crime durante uma guerra declarada. É claro que numa questão de múltipla escolha, numa questão de certo ou errado, o examinador vai ter que te esclarecer isso. O que você vai ter que pensar? A princípio, é admitida a pena de morte em tempo de paz no Brasil? Qual é a resposta? Não. Em tempo de paz, como regra, não é admitida a pena de morte no Brasil. Mas se ele te perguntar é possível a aplicação da pena de morte em tempo de paz no Brasil para crimes cometidos durante uma guerra, você vai dizer que sim. É possível. Está certo. Inclusive, o código penal diz o seguinte, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o prazo de sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplicam-se aos fatos praticados durante a sua vigência. O que isso quer dizer? A lei que define os crimes em tempo de guerra é uma lei excepcional porque ela só se aplica durante a guerra. Aqueles crimes de guerra só podem ser cometidos durante uma guerra hoje que não estamos em guerra não tem como a pessoa cometer o crime de guerra. Então, essa lei que define crimes em tempo de guerra a parte dela que trata disso ela é uma lei excepcional que só se aplica durante a guerra. Só que mesmo cessada a circunstância cessada a guerra essa lei se aplica para os fatos praticados durante a guerra enquanto essa lei estava em vigor. Por isso que mesmo cessando a guerra e cessando o vigor dessa lei excepcional pelo fato de ter terminado a guerra a pessoa pode sofrer a aplicação da pena de morte em tempo de paz. Então, anota aí é possível a aplicação da pena de morte no Brasil em tempo de paz se o crime foi cometido durante guerra declarada. Agora qual é a regra? Não se admite pena de morte no Brasil em tempo de paz. Pena de morte como regra só em caso de guerra declarada. Beleza? algumas afirmativas também sobre esse tema que são importantes. Se cai na prova é vedada a pena de morte no Brasil o que você vai responder? Errado porque pode ter pena de morte no Brasil mas em caso de guerra declarada. Se vier é admitida a pena de morte no Brasil a resposta é certa é admitida a pena de morte no Brasil. Regra se vier lá é admitida a pena de morte no Brasil em caso de paz em tempo de paz a resposta é errada que em regra não é admitida em tempo de paz. É admitida a pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada? Certo em regra sim. Entendeu? Posso ficar tranquilo que você vai chegar na prova e acertar? Então espero que você tenha curtido essa dica. Tchau Tchau